E aí, seus do pântano, beleza? Aqui é o professor Eu Leio Matemática. Hoje nós estamos aqui para a nossa próxima aula. É a lei dos senos, uma lei importantíssima quando a gente está falando sobre triângulos, beleza? Então, pessoas, eu quero te pedir, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, você precisa fazer isso para você acompanhar todas as nossas aulas. Eu estou colocando o conteúdo completo de matemática aqui e você não pode perder, tá? É uma oportunidade para você ter todo o seu conteúdo de matemática em videoaulas, igual a gente está colocando, bem devagar, explicando bem com calma, para você entender passo a passo, tirar todas as suas dúvidas. Então, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje, lei dos senos, uma aula super importante quando você está falando de trigonometria, tranquilo? Muito fácil também, viu? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Olha lá, gente, a lei dos senos, ela se baseia nessa figura que eu estou colocando no slide para vocês. Eu vou colocar aqui nosso marca-texto, tá? Marca-texto de amarelo aqui. E eu quero que você observe que nós temos um triângulo e, apesar de estar falando sobre triângulo, nós temos aqui uma circunferência que está circunscrevendo o nosso triângulo. Ela está por fora do nosso triângulo, tá? Nós temos um triângulo que tem vértices, A, B, C, C, e não é à toa, gente, que nós temos os nossos lados A, oposto ao nosso A, presta muita atenção nisso. Nós temos o Bzinho, que é oposto ao ângulo B, e nós temos o nosso Czinho, que está oposto ao nosso ângulo Czão. Sempre funciona assim, e isso tem que estar muito bem definido aí na sua cabeça, tá? O Czinho sempre fica oposto ao Czão, o Azinho sempre fica oposto ao Azão, e assim por diante. Não obstante, nós temos aqui, então, o nosso raio da circunferência. Esse raio também é importante. Você vai ver que em questões mais bem elaboradas, principalmente questões de vestibular, esse raio já aparece. Por quê? Porque a questão quer unificar, em uma questão só, triângulo e circunferência, tá? Apesar de o foco aqui ser o triângulo, a gente consegue associar ele muito bem com a circunferência também. Então, vamos ver? Nós temos aqui, gente, algumas fórmulas, só duas, na verdade, da lei dos senos, que a gente precisa trabalhar bem. Beleza? Olha o que a fórmula está dizendo. Deixa eu fazer um limpo aqui nesse slide, para ficar algo bem limpo aqui. Bem tranquilo. Pronto. Gente, Azinho, que é essa medida aqui, ó, ó, essa medida aqui, ó, Azinho, quando ela for dividida pelo seno do ângulo Azão, dividido pelo seno do ângulo Azão, olha lá, ó, Azinho dividido pelo seno de Azão, vai ser exatamente a mesma coisa, o mesmo valor, que se eu pegasse o Bzinho e dividisse pelo seno do ângulo Bzão, tá? E a mesma coisa para o C, Czinho sobre seno de Czão. Então, essas relações valem. É claro que, eu já te adianto, você não vai utilizar essa fórmula inteira que você está vendo aí. E, geralmente, você vai utilizar apenas duas partes dela. Por exemplo, ou você utiliza a do A junto com a do C, ou você utiliza o A junto com a do B. Você sempre vai utilizar só duas, você não vai utilizar isso aí em tudo, não. É porque a relação já mostra que toda essa igualdade aí é verdadeira. Mas uma igualdade importante é, todas as vezes que uma questão mencionar, falar da palavra raio, você já pode igualar a dois R's, ou seja, ao diâmetro dessa circunferência. Então, por exemplo, você poderia utilizar essa fórmula aqui, que é o do Azinho sobre seno de Azão, igual a dois R's. Essa igualdade aí toda vale. Você poderia utilizar também o Bzinho, seno de Bzão, igual a dois R's. Se falar a palavra raio, pronto, você já sabe que você tem que utilizar aquele dois R lá. Belezinha? Então, gente, essa é a fórmula da lei dos senos. Essa é a fórmula da lei dos senos, bem completa, já relacionando com a circunferência. Mas, algumas vezes, ele não te pede para calcular uma medida e nem calcular o lado. O que ele te pede é para você calcular a área do triângulo. E como que você faz isso? Utilizando também uma consequência da lei dos senos, que é essa outra fórmula aqui. A área é a metade de A vezes B multiplicado pelo seno de C. Gente, essa fórmula pode ser muito bem adaptada. Vamos dizer que você queira trocar esse A por B e esse B por C. Pode trocar. Desde que, lá no seno, o ângulo que apareça seja o que está faltando. Se você utilizou B e aqui C, está faltando um A. Então, quer dizer que, obrigatoriamente, esse carinha aqui tinha que virar o A. Então, ela pode ser adaptada. A minha dica é... Não se preocupe tanto com as letras na hora que você for fazer a medida da área. Você pega os dois lados que você tem e multiplica pelo outro ângulo. Eu vou te mostrar no exemplo agora. E você vai entender bem a respeito dessa área. Vamos lá? O que geralmente se pede quando a gente está falando sobre lei de senos? Primeiro, calcular a medida de um lado, que são aquelas letras minúsculas. Azinho, Bzinho, Czinho. Outra, calcular o raio da circunferência circunscrita. Pede muito isso. Eu até te falei no começo da aula. Isso cai no vestibular. Tá? Calcular a área do triângulo é a terceira coisa que geralmente eles pedem. Beleza? É isso que vai pedir. Vamos ver cada situação dessa. Vamos lá? Olha lá. Antes, só uma dica de interpretação. Eu sei que eu estou falando sobre a lei dos senos. Mas eu vou falar também aqui da lei dos cossenos. Brevemente. A lei dos senos, você vai utilizar ela no seu exercício quando ele estiver te dando isso aqui. Dois ângulos e um lado. Se ele te der essas informações, dois ângulos e um lado, você já pode ter certeza que é a lei do seno que você vai usar. Nesse momento, eu estou te dando uma dica de como saber se você tem que utilizar a lei do seno ou se é a lei do cosseno. Te deu dois ângulos com um lado. Então, você já sabe que isso é a lei dos senos. E se ele te deu dois lados e um ângulo? Você está vendo que é o contrário? Agora, ele te deu dois lados e um ângulo. Ah, então isso é a lei dos cossenos. Isso é uma outra aula que eu vou fazer para você. Tá bom? Outra aula. Mas aparece de uma outra forma também. Às vezes, ele te dá só um ângulo. Aí você pensa, opa, pode ser lei dos cossenos, hein? Mas ele te deu raio. Ah, então, espera aí. Ainda vai ser lei dos senos. Então, coloque isso na sua cabeça. Esse aqui é um macete. É uma dica para você bater o olho no exercício e falar, hum, nesse aqui eu tenho que fazer lei dos senos. Não, aquele lá eu tenho que fazer lei dos cossenos. Porque a questão não vai te falar qual lei que você tem que usar, não. Você que tem que fazer essa interpretação. E eu estou te dando a dica, o macete, para você não errar. Te deu dois ângulos e um lado é lei dos senos. Te deu só um ângulo e só o raio, lei dos senos também. Tranquilo? Vamos observar isso nos exemplos que a gente vai fazer a seguir. Exemplo número 1. Gente, eu estou te dando quantos ângulos aqui? Estou te dando um ângulo de 30 graus. Estou te dando um ângulo de 45 graus. Estou te dando dois ângulos. E estou te dando também um lado. Gente, encaixou no que a gente acabou de falar. Dois ângulos e um lado. Que lei é essa? Lei dos senos. Está vendo? É assim que a gente identifica qual lei que a gente vai utilizar. Então, beleza. Vamos lá. Olha lá para você ver. Já sei que é a lei dos senos que eu vou resolver. A lei dos senos está ali. A fórmula dela para você lembrar. Mas nós vamos utilizar isso tudo, gente? Não, nós não vamos utilizar isso tudo. Nós vamos utilizar apenas a parte que nos cabe. Então, vamos fazer uma coisa antes para a gente poder entender. Olha só. Vou utilizar somente A e C. Por que eu vou utilizar só o A e o C? Vou te explicar. Você tem o ângulo A. E oposto a ele, você tem o A. Então, eu tenho que utilizar A. Isso é fato. Está definido. Eu tenho que utilizar esse A. Agora, eu tenho o ângulo C. E o que eu quero calcular é o que está oposto a ele, que é o meu C. Então, pronto. Eu tenho que utilizar exatamente quem? O A e o C. Gente, falou alguma coisa de raio? Falou nada de raio. Então, esquece esse 2R aqui. Esquece ele. Falou alguma coisa de B? Eu tenho ângulo de B? Não. Eu tenho a medida do lado B? Não. Então, esquece esse B aqui. Vamos usar apenas o A e o C, que é o que nos interessa nesse momento. Beleza? Então, pronto. Você está entendendo bem. Coisa boa. Você já sabe que isso aqui é uma igualdade de frações. Então, você sabe muito bem que daqui a pouco nós vamos fazer o quê, gente? Uma multiplicação cruzada. Mas é daqui a pouco. Vamos substituir os nossos valores primeiro. Gente, quanto que vale a medida A? A vale 10. Ele é quem está oposto ao ângulo A. Quanto que vale o nosso A, que é o nosso ângulo A? O nosso ângulo A vale 30 graus. A gente colocou ele aqui também. Seno de 30 graus. Quanto que vale C? Gente, C é o que nós procuramos nessa questão. É o valor de X. E quanto que vale o seno desse ângulo C? É o de 45 graus. Então, está aqui. Seno de 45 graus. Está montado o nosso exercício. Espera. Nós sabemos a fórmula. Nós interpretamos que é a lei dos senos. Nós utilizamos apenas a parte da fórmula que nos interessa. Fizemos a substituição dos valores conhecidos. Então, você está muito bem encaminhado. Vamos continuar a resolução da questão. Olha, eu repito o que estava escrito lá no slide anterior. Vamos resolver agora quanto que vale seno de 30. Você já assistiu a nossa aula, que eu falo da minha tabela dos ângulos notáveis. E você sabe que esse seno de 30 vale meio. Olha, o 10 eu repeti. Seno de 30 vale meio. Assim como, lá também nessa mesma aula, você viu comigo que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, nós só substituímos os valores. Nossa, eu lhe dei uma coisa feia aqui. Dei uma fração de fração. E é natural, viu? Não precisa se assustar. Isso aqui é comum nesse tipo de exercício. Mas olha só para você ver o tanto que é fácil. A gente não tem que multiplicar cruzado? Então, se a gente tem que multiplicar cruzado, olha o que vai virar. 10 vezes raiz de 2 sobre 2. É só repetir. Multiplicando do outro lado. Ficaria que jeito? Meio vezes x. E olha que jeito que ficou. Meio de x. Olha lá. Tá certo? Muito fácil. É mais fácil do que você imagina. Realmente, tem em determinados momentos que tem uma cara de assustadora. Mas é muito fácil de fazer. Você vai ver. Olha só o que é mais que é fácil. Olha. Eu tenho um 2 na parte de baixo. Um outro 2 na parte de baixo. Posso cortar. Sabe o que isso significa? Já achei a minha resposta. O valor de x é quanto, gente? É 10 raiz de 2. Foi o que sobrou. Acabamos a nossa questão. Pronto. Você resolveu o seu primeiro exercício da lei dos senos. Mas eu vou te mostrar. Ótimo. Aprendeu muito bom. Coisa boa. Fico muito feliz com você. Mas eu vou te mostrar agora um outro exemplo que é exatamente a lei dos senos. Mas ele aborda de forma diferente. Para você ficar preparado para caso caia uma questão desse jeito que eu vou te passar, você dê conta de fazer. Então vamos lá? Exemplo 2. Vamos ler junto comigo. Calcule o raio da circunferência circunscrita. Hum, ó. Já estou te pedindo agora o quê? Calcular o raio. Gente, se mencionou o raio, você vai ter que utilizar aquela parte dos dois R's lá da forma. Tá bom? Circunscrita um triângulo em ABC em que a medida A vale 15 e o ângulo A vale 30. Então, essa é uma questão que você não tinha o desenho para fazer, tá? Não tinha o desenho. Você que tem que fazer o desenho. Eu coloquei aqui aquela imagem que eu te falei que é a base da lei dos senos para a gente poder localizar bem as coisas. E coloquei a fórmula também que a gente já sabe que é a fórmula da lei dos senos. Eu falei, como que eu saberia que era a lei dos senos? Seriam duas leis. Lei do seno e lei dos cossenos. Quando ele falou a respeito desse raio aqui, eu já tenho uma suspeita muito grande que seja da lei dos senos. Mas lembre-se, olha o que ele fez. Ele deu aquilo que eu te falei lá atrás. Ele te deu um lado e ele te deu um ângulo só e ele está te pedindo um raio. Então, quando ele te dá um ângulo e um raio, apesar dele não ter te dado o raio, mas ele te deu outra informação para substituir isso, então você já sabe que é a lei dos senos. Tá bom? Lei dos senos. Beleza. Galera, olha só o que acontece então. Vamos calcular esse raio. Só quero que você imagine o seguinte. Esse ângulo A é o ângulo de 30 graus que ele está dizendo aqui. Beleza? E esse A é o 15 centímetros que ele também te deu. O que ele quer calcular na questão? O raio. Muita gente acha isso difícil porque esquece dessa parte da fórmula, que é o 2R, que é a relação com a circunferência. Vamos logo? Gente, falou alguma coisa de B aqui? Nada. Falou alguma coisa de C aqui? Nada. Então, pode cancelar essas partes. O que eu vou utilizar? Somente isso aqui. A A sobre seno de A igual a 2R. Substitui. A vale 15. E o ângulo? O ângulo vale 30. Olha lá. O ângulo A vale 30 graus. Beleza? Então, vamos dar uma limpada aqui. Só estou substituindo. O meu A vale 15. O exercício que me deu isso. O meu A vale 30. Quem me deu isso foi o exercício também. Tranquilo? E utilizando igual a 2R. Beleza? Beleza? Então, está bom. Continua. A gente sabe, então, pela tabela dos ângulos notáveis, que esse seno de 30 graus vale meio. Certo? Esse meio está dividindo. Eu posso jogar ele para o lado de lá multiplicando. E quando eu jogo ele para lá multiplicando, vai ficar meio vezes 2. Vai ficar a metade de 2. Gente, quanto que é a metade de 2? É 1. Então, vai ficar só o raio mesmo. Então, ficou o raio igual a 15. Repito. Metade desse 2 vale 1. Então, onde está de amarelo, troca por 1. Então, ficou 1 vezes o raio. Isto é, no raio. Do lado de cá ficou 15. Pronto. Acabou. O nosso raio, então, valia 15 centímetros. Acabamos a questão que envolvia sobre raio. Viu? Um outro modelo. Mas é muito simples. É até mais fácil do que a outra ainda. Então, não se assuste quando ele falar sobre o raio. Mas eu tenho um terceiro exemplo ainda, de modo que ele coloca diferente a respeito da lei dos senos. Eu estou abordando as três maneiras diferentes que eu vi sobre a lei dos senos para vocês. Calcule a área do triângulo a seguir. Veja. Agora, eu não estou te pedindo para você calcular uma medida nem nada. Agora, eu estou te pedindo para você calcular a área do triângulo. Olha só a área do triângulo. Geralmente, todo mundo faz assim. Base vezes altura dividido por 2. Cara, aqui você não vai conseguir fazer isso não, viu? E veja a dica. Ele te deu dois lados. Está aqui disponíveis. E um ângulo. Aí você fala, poxa vida. Está tudo o que eu preciso. Porque lá na fórmula da área, se eu estou falando da área, nós vamos usar essa segunda fórmula que eu te passei. E olha só para você ver. O A e o B são os lados. Veja só. Olha lá para você ver. Quem é o ângulo A? 60 graus. Certo? Mas lá, professor, tem o ângulo C que a gente colocou na fórmula. Mas você lembra que eu falei para você que a gente pode adaptar essa fórmula? Então, tá. Que jeito que é essa adaptação? É assim, ó. Um lado 10. Um lado 15. Tá? Olha lá. Vou colocar para você, ó. Ó. A gente pode adaptar essa fórmula. Vamos trocar esse A por B. Vamos trocar esse B por C. Então, quer dizer que o meu ângulo fica o ângulo A. Foi a adaptação que eu te falei lá atrás que a gente podia fazer. Certo? Olha para o B. O B vale 10. E o C? O C vale 15. Tranquilo. Tá? Mas e o meu ângulo A? Quanto que vale o meu ângulo A? 60 graus. Tá aqui, ó. Belezinha? Então, tá bom. Agora, continua. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter essa resposta. Vamos lá. Por quê? Vê por quê? 10 vezes 15 é 150. 150 vezes 1 é 150. Só que 150 dividido por 2 deu esse 75 que você está vendo aqui, ó. Beleza. Deu 75. Mas quanto que vale o seno de 60? Lá por aquela aula que a gente fez sobre os ângulos notáveis. Seno de 60 dá quanto, gente? Raiz de 3 sobre 2. Então, tá aqui. Essa é a nossa resposta. E finalizamos a nossa questão. Então, deixa eu voltar. Só porque eu fico preocupado se você entendeu ou não. Nesse pedaço aqui, ó. Gente, a gente pode adaptar a fórmula do jeito que for conveniente para a gente. Qual é o ângulo que eu tenho aqui, gente? Eu não tenho ângulo, não é o ângulo A? Ah, então beleza. Então, eu não vou utilizar o ângulo C. Eu vou utilizar o ângulo A. Mas nessa fórmula, é muito fácil você adaptar. Se você pôs o ângulo A aqui, as outras duas letras, que é o B e o C, você põe aqui, ó. Pronto, acabou. Do mesmo jeito, ó. Aqui você não usava C. Então, as outras duas medidas, A e B, você coloca aqui, tá? Então, você pode adaptar. Essa fórmula, ela é completamente adaptável à sua questão. Então, muito tranquilo, muito fácil. Lembre-se apenas de pôr unidade de medidas, que é centímetro quadrado, e acabou. Tá aí, então, gente, nossos três exemplos de como resolver a lei dos senos. Ficou completasso essa lei dos senos. Basta você agora praticar fazendo exercício, e você vai se dar muito bem na sua prova. Por isso, deixe o seu like, tá? Compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da sua escola. Faz um comentário aí, entendeu? Nós estamos juntos. Deixe o seu elogio. Coloque uma sugestão de questão. Tire alguma dúvida que você quiser. Belezinha? E estamos juntos. Galera, faz isso e continue nos acompanhando, porque esse canal está super completo. Está ficando super completo com todo o conteúdo de matemática. Valeu demais. Bons estudos. Tamo junto. Valeu. Tire alguma dúvida. Tire alguma dúvida. Tire alguma dúvida? Tire800.